Desde quando caímos aqui nos 49K, voltamos a respirar aqui nos 65K. E desses 65K, fizemos aqui um fundo ascendente nos 52K. Eu acredito que isso daqui está escancarado em pivô de alta. Um pivô de alta está aqui, isso para mim é a estrutura de alta. E até que se desconfigure, que perca aqui os 52K, que perca 49K. Cara, eu não estou acreditando em mais quedas de 49K para baixo, 44K. É o que eu sempre vou falar aqui para vocês, não acredito que vai acontecer. É ainda possível, mas para mim é improvável. Não é o que eu vou estar apostando daqui para frente. Sinto que as correções que vão ocorrer eventualmente ao longo dos próximos dias, semanas, vão estar dentro aqui desse padrão gráfico de alta. Chegando aqui, como eu falei, 56K, 57K, se vier, se corrigir. E aí eu vou mostrar aqui para vocês as leituras que eu espero. Mas até lá, meu amigo, a tendência para mim é de alta, é de alta infinita, sempre foi de alta. Aquele padrão que a gente já conhece. Então vamos lá, vamos lá. Eu estava mostrando aqui para vocês no curto prazo, cadê? Eu tinha feito todo o desenho, né? Todo o desenho aqui, ó. Assim, ó. Estava fazendo assim. Eu falei, ó, tipo daqui, eu estava mostrando para vocês que poderia corrigir. E aí ela corrigiu e parou aqui, ó, no 382. E aí eu estava falando, ó, acredito que pode corrigir no 56, 57, lembra? Eu estava mostrando esses pontos de fibra aqui. Cara, bateu no 382 e já foi embora. Já foi embora. Já fez aqui, ó, a movimentação. E agora, como que está essa configuração? Vamos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês como que está essa leitura. Primeiro, o que me chamou muita atenção aqui no gráfico foi justamente os pontos de liquidação que está aqui se formando nos 7 dias, cara. Isso daqui me chamou atenção interessantíssima, tá? Interessantíssima. Então, aqui, ó, onde que está a liquidação que faz o preço ir atrás, né? Onde que o preço agora vai para cima ou vai para baixo para liquidar o pessoal? Olha que interessante. Eu tenho tantos pontos de liquidação, assim, motivos do preço. Está querendo correr aqui embaixo no nível dos 57 mil. Mas eu também, ó, tenho pessoas que começaram a shortar aqui na zona dos 65, 65, 66 mil. Cara do céu, está interessante demais essa movimentação, tá? Está interessante demais. Então, ó, se vai pegar o 66 e vai subir com tudo e não vai voltar, maravilha. Se vai pegar o 57 para depois ir para cima, tudo bem, continua sendo alta. Eu acho que a gente está no período aqui do tanto faz, meu amigo, tanto faz. Então, ó, o que, como vai ser esse movimento, se ele vai fazer isso daqui, ó, vai pegar o 57 para depois subir com tudo, ou se ele vai subir com tudo, liquida aqui, ó, acima do 65, pega o 57 e depois volta a subir, é o que eu falo a vocês. O cenário continua sendo de alta, a estrutura continua sendo de alta. Então, aqui tem os pontos de liquidação dos possíveis cenários que a gente pode ter a partir dessa movimentação, né? Então, o que eu estou vendo aqui, meu amigo, é, sinceramente, eu não demoraria mais tanto para estar comprado, para estar fazendo DCA. Qualquer retração aqui, cara, eu acho que é um grande motivo de compra, se você ainda não estava comprado, tá? Acho que a gente está nos, vamos dizer assim, nos minutos finais para começar a alta aí desse mercado de fato. como eu estou falando, de outubro para frente, como foi em todos os outros ciclos, é estouro, cara. É estouro, é estouro. E eu venho mostrando para vocês, deixa eu ligar aqui o Bull Market Support Band, que eu vi aqui que está desligado, ó. Eu venho mostrando para vocês a importância aqui do Bull Market Support Band e olha só como está similar, cara, ao, ao nosso, opa, ao ano passado. Similar demais ao ano passado. Olha, a gente teve aqui, a gente chegou a bater 70 mil em julho, cara, bateu agosto, ó, bateu agosto, foi uma queda brutal. Agosto, a gente teve essa queda dos 70 até os 49, foi uma queda aqui de praticamente 30%, né? Foi uma queda relevante, depois desse fundo aqui dos 49 que a gente teve em agosto, o Bitcoin, ele foi trabalhando de uma forma mais tranquila, subindo, descendo, fazendo essa movimentação. Por que eu estou falando isso daqui? É porque, aqui, ó, eu quero que vocês, eu vou até escrever aqui, ó, pronto, aqui, ó, agosto. Tembro. Outro. Aqui, a gente vai entrar daqui a pouco, né? Por que eu estou desenhando isso daqui? Eu gosto de fazer aquela, aquela movimentação com vocês, falam, ó, vou tirar uma foto desse gráfico, pronto, tirei a foto. E por que que eu estou fazendo isso? Porque, cara, olha o ano passado. Olha o ano passado. E aqui eu vou fazer questão de, deixa eu fazer isso aqui. Pronto. Puts. Aqui. Aqui. Esse daqui são os mesmos meses que a gente viu no final do ano passado, que eu quero que vocês enxerguem aqui junto comigo. Está vendo aqui? Agosto foi um momento, assim, que teve uma queda pesada. Aqui, ó, a gente saiu dos 30 mil. Veio bater aqui, ó, uma queda de até os 25, 24, né? Uma queda de 16%. Setembro foi mais lateral e foi marcado por essa briga aqui com obo, marca e suporte band, né? E outubro, meu amigo, é o que vocês já sabem, né? É o que vocês já sabem aqui, que foi toda essa movimentação. Por que que eu estou colocando tudo isso daqui? Lembra da nossa foto aqui, ó? Olha aí. Cara, para mim, é a mesma movimentação. Deixa eu colocar aqui de uma forma pronta, assim fica melhor, né? É a mesma movimentação. Tá? Agosto foi uma queda brutal. Agosto foi uma queda brutal. Setembro foi mais lateral, brigando com obo, marca e suporte band, ó. Brigando com obo, marca e suporte band, está vendo? Aqui, ó. Brigando com obo, marca e suporte band. Perfeito? Com pequenas correções, está vendo? Pequenas correções. Chega outubro. É aquele pipoco para cima. Aqui é maravilhoso, meu amigo. Aqui é sensacional. Eu vou tirar agora uma foto dessas duas juntas. Perfeito? E eu vejo isso muito similar também, também, cara, com 2016. 2016. Tá? Cadê aqui, ó? Coloca aqui. Agosto. Agosto. Setembro. Um meio, um topo de meio de ciclo antes do Heaven. Tá vendo? Em junho, julho, agosto, queda brutal. Agosto, queda brutal. Olha a queda aqui, ó. 32%. Muito similar ao que a gente teve agora. Muito similar ao que teve agora. Setembro. Mais lateral. Aqui ela estava trabalhando em cima dobo, marca e suporte band, né? Ali, hoje a gente está tentando romper, que foi nos últimos dois anos. E aí, em 2016, a gente estava ainda trabalhando aqui acima. E aí, quando chega outubro, né, outubro, novembro, ó, o mercado já começa a deslanchar. E aí, tudo isso daqui se aproxima, ó. Também, cara, esse movimento cíclico no Bitcoin, pra mim é impressionante, cara. Impressionante. Então, ó, como pode aqui, ó, cara, essa sazonalidade se repetir dessa maneira, quedas, cara, quase que cronometradas em agosto, setembro mais lateral, subindo um pouquinho, mas não perdendo o fundo ali, né? E aí, começando a trabalhar aqui em setembro, tipo, mais devagarzinho mesmo. E outubro vem com a grande explosão, com um grande pump aqui, que foi o que aconteceu aí. Você pode ver que foram três anos aqui, 2016, 2023 e agora em 2024, que todo mundo fala que setembro é o pior ano, né, do Bitcoin. Mas a gente não vê ele ser um mês terrorista. Ele foi um mês mais lateral, lateral subindo aos pouquinhos, andando aqui aos poucos, né? Isso aqui que eu queria estar mostrando pra vocês, então sigo muito tranquilo, vamos dizer assim, com uma certa confiança, principalmente depois do discurso do Geron Paul. Eu acho que aquilo ali, cara, acho que da parte macroeconômica não vai ter problema, não vai ter empecilho, então muito tranquilo aqui, de forma geral, com o que eu tô vendo graficamente, com os padrões de ciclo passados, então acho que estamos... estamos bem demais, galera, mas a gente tá bem demais, demais mesmo. Então, de forma geral, espero aí grandes movimentações, espero que a gente vai viver mais um pampanate daqueles, tá? Então, vamos pra cima, vamos pra mais uma, é o que eu tô enxergando aqui de forma geral, tranquilo?